Nosso público-alvo é atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Hoje a gente oferta, através da equipe de sensibilização, o encaminhamento para o consultório de rua, para a Passarela da Cidadania e para o Centro Pop e vários outros órgãos competentes que atendem esse público. Muitas vezes elas estão doentes, precisando urgentemente de uma ajuda. As abordagens são feitas através do contato que é feito conosco. Hoje existe um telefone que as pessoas podem estar ligando para nós e a nossa equipe prontamente vai lá atendê-lo. Choveram aí, né? Aí eu subi na goiabeira para pegar uma goiaba lá em cima. Peguei lá de cima. Mas acontece que ele me salvou. Ele viu que a cara tá toda sanguentada. Não tá puxando o saco dele não, assim, entende? Mas é como eu gosto dele, porque ele entende a gente. São pessoas que têm coração. Gostam dele. Legenda Adriana Zanotto